Esse smartphone é muito poderoso e ele está em mega oferta, custando apenas R$ 2.299. Um preço muito competitivo, porque ele conta com 8GB de memória RAM, processador top de linha. Aí dá com álcool e eu te conto mais detalhes, depois da vinheta. Meus amigos, tudo bem, eu sou o Guilherme e seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Se você é novo por aqui, já deixa aquele like, se inscreva e ative as notificações para não perder nenhuma novidade. Comente também a cidade de você nesse vídeo, que eu gostaria muito de saber. Bom, no vídeo de hoje eu irei falar sobre esse smartphone, o Asus Zenfone 8, que é um aparelho bem poderoso e ele está com uma mega promoção. E lembrando, caso você tenha interesse em adquirir, vou deixar o link de compra aí na descrição com o melhor preço do mercado. E eu já convido você a entrar no nosso grupo de ofertas, o TDAO Fest, onde todos os dias eu posto melhores promoções para você poder economizar aquele seu lindo e maravilhoso dinheirinho. O Zenfone 8 é um dispositivo compacto para você que não quer aquele trambolhão para poder utilizar durante o seu dia a dia. Ele conta com 8GB de memória RAM, GPU Adreno 660, chipset da Qualcomm Snapdragon 888, que dá conta do recado para você poder jogar, utilizar em suas redes sociais, é um baita dispositivo. Ele tem aí uma tela de 5.92 polegadas AMOLED com a taxa de utilização de 120 Hz. É uma baita tela e uma coisa bem legal é que eu consigo realmente utilizar com apenas uma mão, alcançando aí toda a tela do dispositivo. Sendo que hoje a maioria dos smartphones possuem telas bem gigantes, bem grandes mesmo, que prejudica para você alcançar com apenas uma mão, se você consegue aí realmente utilizando bem com duas mãos. E para algumas pessoas acaba sendo bem desconfortável. Para você que gosta de câmeras, o Zenfone 8 conta com duas câmeras traseiras, sendo a principal de 64MP, a secundária de 12MP, a principal consegue filmar em 8K, já a câmera frontal tem 12MP, só que ela consegue filmar aí em 4K. Você irá conseguir sim registrar aqueles momentos importantes com a sua família e amigos, gravar os seus vídeos para as suas redes sociais, para a criação de conteúdo, tanto no TikTok, no Instagram e também aqui para o YouTube. Sem dúvida, a ASU fez um brilhante trabalho com o Zenfone 8. É um aparelho bem completo, bem poderoso e hoje está com uma mega promoção, que vale muito a pena, principalmente se levar em consideração as suas configurações. E você deve estar perguntando, mas Guilherme, para poder aguentar tudo isso? E a questão da bateria? A bateria! Eu preciso saber da bateria! É boa! A ASUS colocou aí uma bateria de 4.000 mAh. É claro que eles poderiam ter colocado já uma de 4.500, só que 4.000 dá conta do recado. Você consegue sim obter uma ótima experiência aí com o Zenfone 8. Bom, então é isso. Esse foi o vídeo falando sobre o ASUS Zenfone 8. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, já deixe que like, se inscreva e ative notificações para não perder nenhuma novidade. É sempre bom estar junto com você aí do outro lado da tela e até o próximo vídeo. Tchau!